Nós estamos, eu e o Roberto, dentro da casa do cônsul honorário do Império Austerongro, localizado na localidade de Varnhof, município de Indaial. A casa que ele construiu no final do século 19, antes de casar e constituir família com Emelie Geraldine, e aqui ele formou o comércio de onde tirou o sustento da família e manteve contato com Kaiser Franz Josef I, da Áustria, do qual recebeu o título de cônsul honorário na grande colônia Blumenau. Há indícios de que a construção foi feita com partes autoportantes, a partir de tijolos maciços e partes com estrutura em xaimel. Achamos muito curioso esses detalhes de veneziana, das aberturas, aonde elas são móveis, são articuláveis, isso feito no final do século 19, aqui na região de Varnhof, Indaial, parte da antiga colônia Blumenau. A partir de leituras e registros feitos por sua neta Liselotte Herschel Ornelas, soubemos que eles tinham nesse local fábricas de móveis, eles faziam móveis esculpidos em madeira e também esse tipo de trabalho que provavelmente foi feito por ele e sua família e colaboradores. Naquele canto parte de maquinários, aonde funcionava a firma para o registro.